Salve e salve rapaziada, estamos aqui hoje representando aí Osasco, né, mais que tudo E rapaziada, quero agradecer primeiramente aí a Osasco e Caos Por que abriu essa porta aí pra gente, tá aqui apresentando um KaiCast ao vivo aí Com um grande celebrado aqui de Osasco Representa Osasco, representou Osasco e eu sei que vai representar muito mais aí a gente Quero agradecer a presença de cada um de vocês E também rapaziada, peço pra vocês que estão se inscrevendo no meu canal Jogué ali da Megalive, tá distribuindo o pancletinho Então faz essa ajuda aí pra gente, vamos bater 10 mil inscritos aí no nosso canal E bora que bora, estamos aqui hoje com o irmão Dorrada Lilio Marcos, é isso mesmo? E também estamos hoje com o irmão Benedito, é isso aí? Bem-vindito o resto do irmão Tamo junto, é um vermelho lá, é isso? Boa tarde a todos Um prazer estar aqui hoje junto com vocês E estamos aí, né, pra começar umas perguntinhas nesta hora Quem aí já assistiu o Sintonia do Netflix? Então aí, ó, esses caras aqui participaram E eu fico muito, me identifiquei muito com vocês A questão de estar lá participando A série relata muita coisa que a gente também vive E querendo ou não, a gente é de Osasco A gente se sente representado com cada um que está ali Representando a nossa cidade, mano E eu queria perguntar pra vocês Como que é ter participado do Sintonia, mano? Pode começar aí por mão dorrada? Boa tarde a todos aí, forte abraço E eu também já agradeci o pessoal do Osasco do Carro O Kaique aqui também, por essa oportunidade De estar aqui também, apresentando a quebrada Osasco E é o seguinte, participar, ó É tipo o meu clichê falar, né? Não, é show de bola, na hora Representar a nossa quebrada lá na terra Aí, ó, mano Primeiramente, boa tarde a todos É um sonho, né? Você chegar, aparecer pra 97 países Seu rosto lá Sua voz E ainda mais Paulo Turmin é o personagem que eu interpretei A história Como uma conduzida É um barato muito louco, mano Tipo assim Eu nunca imaginei que o bagulho ia acontecer Aconteceu isso E vai acontecer muitas outras coisas na vida da gente Através disso aí também E é muito louco É muito louco, é da hora demais É da hora demais Pô, é legal saber Que a gente vai falar com a galera, né? Cada um de vocês, mano Que representam a gente Quando a gente vê pessoalmente Fica feliz, mano Transmite uma palavra muito louca pra nós E eu queria saber de vocês Como que é O público que assistiu vocês Na rua, durante o dia a dia No trabalho Mano, eu falo por mim assim Porque eu já trabalhei agora Eu sempre trabalhei com o público, né? Trabalho como produtor musical Ainda hoje Tô aí na rua já faz um tempo também Sou músico também Eu já trabalhava com o público Já sabia que foi na frente das câmeras Só que pra mim foi meio que diferente Porque a gente sabia se colocar Na frente de uma câmera só, né, mano? Aí você vai chegar lá Fazer a cena lá São dez câmeras Trezentas pessoas olhando você E tipo Se você errar, mano O bagulho é uma pressão Caramba, tá ligado? Eu falo por mim porque Eu participei Fiz uma cena só Uma das cenas mais importantes Da terceira temporada Após a saída do bagado também E... Eu tava muito nervoso, né, mano? Uma pressão do caramba Contracenando com o Tuga A cabrona Que é a Rita Tá ligado? Com a Olimpia também, mano Tipo Pra mim Você é louco Eu fico na TV Depois comecei a contracenar com os caras, mano Uma felicidade Aí, mano Fiquei caradão nervoso Erei umas cinco vezes a cena, mano Tipo assim Nos ensaio Eu chegava Acertava de primeira, mano Se enrolava fácil Só que no dia É mó euforia É mó nervosismo É diferente É diferente Mas é gostoso É gostoso É... É sem palavras Tem como ser dessa parada Top Vivo É o seguinte Eu já tô completamente o contrário Eu não era desse meio artístico aí Eu tô, né, ó Uma pessoa que tímida pra caramba Não gostava muito de trocar ideia Tipo, tirar foto E tipo assim É muito louco, mano Muito louco Você tá vendo uma rua O pessoal chega Reconhe seu trabalho Tem mais personagem É um grande ficante pra caramba E eu também já vim participando E veio na sécula temporada Feito a segunda A terceira E a quarta também E é igual Eu já falo, mano Você e eu comecei A acompanhar a primeira temporada A rapaziada na vela Veio fã do pessoal E tipo, na próxima temporada Eu tava lá Com a próxima semana com eles, mano Junto com eles Junto com eles Junto com eles Eu não sei ver até amigo, mano Eu não sei ver até amigo, tá ligado Eu tenho muita ideia Cabruma até hoje Com a Rita, tá ligado Tenho muita ideia Com o Fabrício Que é o Guilhinho, tá ligado Tenho muita ideia Com a rapaziada Tem muita ideia Com o Lucas também Que eu já conhecia antes Do Sintomino, tá ligado Que eu já pagaria Com o carro aqui, tá ligado Então, já conhecia ele Já estive com o Guilhinho Então, é muito louco Você vê os caras na televisão De conhecer amigo Putz, vai ser Dá meio grau E lá na hora, né, mano O negócio está batendo a milhão Porque vocês sabem Igual ele falou, né A pressão de estar gravando De se errar Vai ter que botar tudo de novo E que tem um monte de cara Que você estava acompanhando E está lá com ele no momento É uma parada muito louca Que eu estou lhe vendo Inclusive agora, galera Não tem tudo nada de vocês Eu vou contar uma história Para vocês, rapidinho Lá aqui em Osasco O pessoal do Vini Isabel Não sei quem conhece Não é o Vini Isabel Lá o Vini Isabel Foi uma das séries Do Sintonia Onde eles fizeram seleção Para a rapaziada Participar como Figurante Alguns personagens Também saíram de lá Da terceira Da quarta Temporária E Tinham dois amigos meus Dois amigos meus Amigos mesmo Amigos mesmo De cresceram comigo Tá ligado Os dois caras Foram selecionados Primeiro do que eu Para participar do bagulho Só que Assim que você entra Na série Assim que você entra Não no Netflix Que não é o Netflix Que produz a parada Assim que você entra Na Mulan Que é a produtora Que faz a parada Você assina um contrato Em termos de sigilo Então você não pode Falar nada para ninguém Nem para o seu cachorro Você não pode falar O que vai acontecer Tá ligado E os caras Os caras começaram A ver a boca Para caralho Falaram Falaram O que aconteceu Desauraram Os caras estavam Com cena para cacete Para fazer Uma toque de horário E outro parceiro Apareceu na série Fez a série Só que Não teve a cabeça Para otimizar A fama Que ele teve O sucesso Que ele teve Tá preso hoje O cara tá preso Nem viu a série sair Tá preso Interessante Ela teve várias cenas Do barulho Várias cenas Na terceira De horário E ela tá preso E não viu o barulho Isso aí Eu tava próximo De chegar Onde vocês conseguiram Chegar Que é uma parada Muito difícil Muitas pessoas tentam E poucas conseguem E aí Como consegue aquilo Tem que brilhar Naquele momento Fazer o barulho Acontecer E você que Participava De muita ideia Também Que a cena dele Já chegou nas ideias Lá com o pastor E a sua Também Participou nas Caras de ideias Chegou até Falando com o Mando Acho que foi na segunda temporada Que já chegou Empadrando ele Na segunda e na terceira Como que é? Porque o Mando Eu já pesquisei E eu vi que ele já Participou de outros filmes Ele já dá um e-mail Já E pra vocês Que estavam ali É quase a primeira atuação Também? Pra mim Essa foi a primeira atuação Quando cheguei Na segunda temporada Pra ser da seleção Também Teve um amigo meu Que já trabalhava lá Já tinha feito A primeira temporada E tipo Quando fizeram a segunda temporada Ele falou Meu Tô fazendo uma seleção Quer participar e tal Falei Demorou Aí achei Na verdade Achei que não ia acontecer Aí fiz a seleção Mas tipo A A Lentose Que é a diretora De eventos Manda um videozinho Pra mim Pra ver como que fica Aí mandei aquele video Sem pretensão E eu não achei Ah Nossa Não vai rolar Já deu uma ideia Já? É Tipo Eu já gostei De dar uma ideia Mas assim Eu nem sabia Que era por sintonia Tipo assim A gente tá fazendo Um projeto E tal É Porque você não fala Não fala Qual que é o projeto O bagulho é muito sigilo Não Porque assim Se você fala Infelizmente Mano Querendo ou não É um bagulho Que vai marcar a sua vida É um barato Que vai te deixar em êxtase Você não vai conseguir Controlar a sua língua A sua emoção Tipo assim Eu falo Eu falo Eu não ia conseguir Mano É abrir a boca Para todo mundo Né Ele falou Ele falou o seguinte Eles não conhecem Ninguém Que eles estão selecionando Eles estão conhecendo ali E ele não sabe Qual que é a sua Qual sua mente Que se você vai aceitar Se você vai aceitar Com todo mundo Então tipo Eles não falam Qual que é o projeto Que você vai fazer Aí depois você vai passando Nos projetos E tal Aí depois vão falando Eu tenho uma pergunta Para fazer Opa Vamos falar Vamos falar Eu como Eu sou aqui da cidade Também sou ator Há 20 anos Aqui Eu queria saber De vocês Dois Como que foi Como que é Para falar O personagem Se vocês são atores Profissionais Aqui em TNT Como é que Se vocês não tem Se depois disso Vocês pretendem Estudar o teatro Continuar Isso aí Bom Eu No meu caso Eu já estou fazendo Uma inscrição Já fiz a inscrição Na faculdade Vou estudar Primeiro arte cênica Para me aprofundar Mais nessa parada De vídeo E áudio Também Porque eu já trabalho Com áudio visual Também Eu não Não havia feito Um trabalho assim Tão grande Eu já fiz teatro Quando criança Quando eu Havia falado Eu trabalhei Com funk Também Então fiz alguns Videoclipes Filmagem Então já sabia Como funcionava A montagem De produção Dessas paradas Já tinha Tenho a vivência Um pouquinho Da pra Você Como é que funciona É Pra você Contar A questão do Sintonia Eles Era um local De fazer troca De roupa De maquiagem De partida Nos locais De gravação Tá ligado Então Um amigo meu Que estava Procurando essas pessoas Selecionando essas pessoas Ele me ligou Ele teve contato comigo A princípio Pra mim Era pra ser Só um figurante Só um figurante Uma pessoa Que ia estar Parada Só que O cara Olhou a minha face E falou Não Eu quero fazer um teste Contigo Ele pegou um manequim Ele deu um texto Falou assim Você vai ter que fazer Isso 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 Aí ele falou Faz de novo Uma três vezes Na quarta A minha Ele falou Muito obrigado Passa o seu telefone Daqui um tempo A gente ia ir De montar Mas não falou Qual que era A série E aí Quando você foi Chamada Pra produzir Você ajudou Na escolha Do nome do personagem Ou não Só vendo o nome do personagem Eu vou te contar A história do nome do personagem Você vai ficar Mais maluco ainda Trabalho com motorista De aplicativo Também Eu tô lá no centro De São Paulo Passou os três meses Desse teste Aí O meu telefone Tocou Mas meio dia e meia Não esqueço Nem o horário Meio dia e meia A Ana Da Gulani Vida Falou Gostaria de falar Com o Marcos Isso Eu não sei o mesmo Aqui é a Ana Da Gulani Você fez um teste Com o Gabriel Zé Lá no Abel E você passou Pra ser o personagem Da série Sintonia Na hora Eu comecei a chorar Porque você é louco Eu já tinha até esquecido Desse teste Eu já tinha esquecido Desse teste Eu já tinha desencarnado Eu já tinha desencarnado Aí Passou O cara me engana Me ligou Falou tal Comecei a chorar 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 no rosto Para de chorar Calma um pouquinho Deixa eu explicar Como é que vai ser a situação E tal Ela falou Você tem uma cena só Desculpa A gente tentou adequar Conseguimos colocar O seu personagem Numa cena só Eu comecei a agradecer A agradecer A ver se ela Posso terminar de falar Porque eu sei Que eu vou me dar Posso terminar de falar Pode falar O nome do personagem É Benedito Aí eu comecei a chorar Duas vezes mais Porque Benedito É o nome do meu pai É o nome do meu pai Benedito Sérgio Santos E aí ela começou A contar a história Do meu personagem Eu sou um líder comunitário Eu sou Vamos dizer Eu sou acima do Nando Na quebrada Eu que resolvo as palavras Para ele Só que o Nando Estava numa outra ideia Naquela barra De assalto lá Então quem teve que resolver Aquela parada Da bicicleta Fui eu Só que não consegui Eles não conseguiram Encaixar Da tranquilidade Para a quarta temporada Na verdade Me fizeram com o Hit Só que eu tenho Outro trabalho agora E eu não consegui Porque eu não ia conseguir Conselhar os dois Aí eu piquei Por esse número de projetos Que eu estou fazendo Que graças a Deus Está indo muito para a frente Mas se tiver a oportunidade De fazer aqui Da temporada Graças a Deus Eu não vou nem questionar Eu vou fazer Com certeza É uma grande oportunidade Porque o bagulho Abriu muitas portas Para mim mano Que nem esse Que é a malha Que eu faço hoje Foi muito devido A um sintonia Tá ligado Abriu muitas portas Para mim Não só para mim Para o mundo Torrada também Pô A gente Muitas pessoas Acham que a gente Faz esses bagulhos Que tem que ficar aí Pegando os bagulhos De graça A gente não quer isso Mas a gente Que é só enaltecer O trabalho de vocês Porque a gente Também precisou De alguém que visse O nosso trabalho Para ser enaltecido Tá ligado Essa é a minha visão E para você Como é que foi mano Pode falar Para você Chegar e se encontrar Nessa ligação Depois que você fez o teste Tudo mais E até chegar A hora do personagem Agora perguntou também Como que foi Isso aí Eu vou responder A pergunta dele também Eu já não trabalhava Nessa parte artística E tal E algo que só via Pela televisão E tipo Eu nunca imaginei Que um dia poderia estar ali Porque assim Eu sou da periferia também Então por isso que eu falo Acredita É difícil alguém sair da periferia Assim Alcançar Onde a gente chegou Claro que a gente Cada dia a mais A gente está lutando Para alcançar Porque assim A gente chega lá E a gente tem que estar lutando Igual você falou O pessoal que está de Deus O pessoal que está Lançando insintonia É mais ou menos O mesmo esquema Que eles estão fazendo Eles estão pegando A rapaziada Que é da periferia E tal Está vendo oportunidade Tipo assim mano O papel é esse Vai para cima E desenrola Como a gente já viveu Aquela Da periferia Já viveu Então tipo assim No lance da gente Pegar o personagem A gente não é fazendo Apologia Jamais Longe de mim Isso aí Longe da gente Mas você não retratar isso Tipo Apologia Tem toda uma história Não incentiva a fazer Não incentiva É a paz É a paz Então tipo assim A gente na hora de pegar O personagem Tudo tem uma preparação De elenco No meu caso Teve o Luiz Mario E ele chega e fala assim Você é você Só que agora Você vai ser o personagem Você se transforma No personagem Chega ali na hora Das câmaras Você acaba se transformando Acho que esse que está o lance Você dá vida ao personagem Dependente de qual seja E quando eles falam Isso eu vou ficar sério Então é muito louco Não é gente que escolhe Aí torrada Mas tipo já é um lance Que eles tem um roteiro Que você já tem um personagem Tem tudo um porquê Tem tudo um porquê Tem toda uma história Em torno disso E ele é muito louco Vem o mesmo lance Que aconteceu com ele Eu fui Fiz o vídeo Fiz o teste presencial Eles não falam O que é Devido a essa Se estiver de sigilo Você tem que assinar Passou também Uns 3, 4 meses Aí entrou a pandemia Então tipo assim Eu já estava Já estava esperando mais Aí quem me ligou Foi a Lê Conta a aula que passou Você Estou me ligando Para parabenizar Você passou no teste Vai ser irmão torrada E tal, tal, tal Não, não estou louco Essa sensação Você vai nem para explicar A aula Parece um gol Parece quando você faz um gol Quem joga futebol Sabe como é que é É a melhor sensação É a melhor sensação Porque assim É uma série Que retrata muito A realidade do povo Da gente Que é de favela Que é de comunidade Muitos de nós Tem amigos Que vivem do crime Tem muitos Agora Na fase de hoje Muita gente Se envolve com fãs Com samba Com hip hop Internet Com games Agora Que se gosta de games Muitas mulheres Também se envolvem Com a igreja Tem filhos É a realidade Do mundo brasileiro E assim Ainda mais mostra A independência Do jovem hoje O jovem hoje Pode trabalhar O jovem hoje Pode estudar O jovem hoje Pode ter a sua própria Redução de fazer O que ele quer O que ele não quer Ele tem os diversos Caminhos Aí vai ter mistura O que é o certo O que é errado A gente tem que mostrar O lado certo E o lado errado também Mas o lado certo É conquistar Chegar com os objetivos E sonhar E sonhar A gente tem que sonhar A gente tem que sonhar A gente tem que sonhar O céu não é o limite Não é o lado De colocar São o limite Então Quando a gente achar Que a gente chegou A gente tem que trabalhar Para passar mais ainda E crescendo cada vez mais Quero manter Ela é rapidinho Só para mandar um abraço Para a galera Dando um flag Parcerácio nosso Lá tem uma lojinha top Lá Pro junto Para quem é usasquense Vai se identificar muito Com a marca dos caras Também fechadão com eles Só com ela Que é nóis Eles participaram Vem ali aqui Em cima do palco Para convidar vocês Para estar participando Do Caricast Para a gente A gente vai usar um pouco mais E para ter participado Do palco lá também Convido todos vocês Para estarem assistindo E quem tiver um sonho aí também Que estiver correndo atrás Pode entrar e cuidar Com a gente no Instagram também Porque lá não tem Essa panela de números Lá a gente dá oportunidade Para todos E o nosso sonho Também é ouvir O sonho das pessoas Tipo assim A gente tem que Se inspirar Tipo Você tem um sonho Você está aqui Você está transmitindo Coisa boa para mim Ele também E a gente tem que transmitir Essas coisas gostam Para todo mundo E eu tenho sonho também Isso Eu vou comer depois É de doce de leite Aí ó Só de doce de leite Gente Eu gostaria de agradecer A todos vocês Que pararam Para escutar um pouquinho Da nossa história Um pouquinho da nossa vida Um pouquinho do que aconteceu Para a gente chegar até aqui É igual eu falei E ressalto novamente Com isso que aconteceu Na nossa vida Eu falo por mim Mais uma vez Eu não faço isso Ou de notícia Para estar ganhando as coisas Ou tirar a vontade Das coisas Não Eu faço isso Porque eu já estive Lá embaixo Eu sei como que é Você tentar chegar lá em cima E muitas das pessoas Virarem as coisas Para você E hoje Muitas das pessoas Que viraram as coisas Para mim Pedem para tirar foto Pedem para mim Fazer vídeo Pedem isso e aquilo É isso e aquilo Para me levar em lugar Para mim E eu aprendi Que eu não vou virar As coisas para elas Agora Eu tenho que também Dar a mão para elas Para elas entenderem O que elas fizeram comigo Não foi legal E agora a gente Tem que ser melhor Com os outros Porque o amor O carinho É uma coisa Que a gente vai levar Para o resto da vida Tá ligado É uma parada Muito louca Um monte de gente Que desacredita Do potencial Vai lá Fala um monte de besteira E tal Aí depois Quando você consegue chegar Eu sabia que você ia chegar Sempre acreditei Então por isso que eu falo Você tem um sonho Independente De que alguém Tentar desanimar Qual é atrás Que não Tudo depende só de você E quando você É igual que você falou O importante é não virar as costas Não pagar com a mesma moeda Rapaziada A gente tem que transmitir amor Porque o amor Tem que prevalecer Em cima de tudo Foi igual o papo Que a gente estava falando Foi o papo Que a gente estava falando Tipo Tem diversas coisas Acontecendo de errado Na sua vida Quando para Pensa Primeiramente agradece a Deus Que você está com saúde Com fé Está levantando Está com vida Você tem vida Tudo de bom que tem Bom rapaziada Nosso tempo está curto Aqui hoje E igual eu falei A gente continua lá no KaiCast Convido vocês Desde já aqui Tanto para ir junto Quanto cada um No seu dia também Vai ser muito bem-vindo Tá ligado Quero agradecer a cada um Que veio aqui Na Feira do Cachorro-Quente Porque hoje É o dia Do Cachorro-Quente É a nossa cidade É a cidade Do Cachorro-Quente Então eu tenho Temos que ir para Exigiar isso E rapaziada Quero agradecer A minha equipe Pequinha A Sara A Samira Que não pôde estar aqui Hoje Minha esposa Mas está sempre Me apoiando Aos meus amigos Que vêm participar Aqui Todo o Josué Da Mega Live Quanto o Arthur Ali Liga o nosso E agradecer a vocês Sem dúvida Que não pôde mais Eu gosto de tal também Eu queria mandar um abraço Obrigado pela moral Queria parabenizar A todos os envolvidos Pelo evento De ótima qualidade Bem estruturada A todos os Fornecedores de cachorro-Quente Que a gente toda Descrito aí Uma boa sorte No campeonato Que Deus abençoe Quem puder seguir a gente Lá na aula oficial Trabalha também Na Copa Martins Neto A maior Copa de Futebol De Barça De São Paulo Quem puder seguir E dar uma moral pra gente Que Deus abençoe A cada um de vocês Que vocês tenham Um ano de 2003 maravilhoso Que nos quatro Que vai vir aí E sempre que precisar A gente está aí Tá bom? Deus abençoe Obrigado Obrigado É nóis Um forte abraço E te amado Até o próximo evento Aí que eu faço Tchau 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 Tchau